Mais é uma caragem. Vamos continuar com ela? Vamos lá, Renata. Uma poesia. As músicas antigamente tinham muita poesia. Não era o povo assim. Um cara que fala assim. Eu sei e você sabe Já que a vida pisa assim. Que nada nesse mundo Levará você de mim. Eu sei e você sabe Que a distância não existe. Que todo grande amor Só é tão grande se for triste. Por isso, meu amor, Não tenho medo de sofrer. Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o céu e a nuvem Só é belo quando eu venho Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como um poeta Só é grano e se sofrer Assim como eu venho Sem ter amor não me vê Não há você sem mim Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem mim Eu não existo sem mim Eu sei e você sabe Já que a vida pisa assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, Não tenho medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o céu e a nuvem Assim como uma canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como um poeta Só é grano e se sofrer Assim como viver Sem ter amor não me vê Não há você sem mim Vocês é que vão tentar E eu não resisto Sem você